É isso aí pessoal, é a Rádio Multicame, estamos ao vivo. Pessoal, você tá vendo a Eliana, pessoal. Eliana lá do SBT. Pessoal, a Eliana acaba de postar um comunicado, pessoal, avisando que ela não mais faz parte da empresa SBT, pessoal. Ela acabou se desligando, tá pessoal? Ela, ela, em comum acordo com o SBT, ela, pessoal, o contrato dela venceu e ela não renovou, pessoal. Ela disse que vai respirar outros ares, vai procurar fazer outra coisa. E a situação é essa, pessoal. Eliana não é mais do SBT. É essa a informação. Depois de 15 anos, pessoal, 15 anos de SBT, agora ela já não mais faz parte da empresa. É a Rádio Multicame, boa sorte com a Eliana e outro local que ela for trabalhar, né pessoal? É a Rádio Multicame, um abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.